Com palmas, os amigos se despediram de Lucas Teixeira Costa. O jovem de 25 anos era muito querido no bairro. Minha prima me ligou, não acreditei não, o Lucas morreu, não morreu não. Aí eu cheguei aqui, encontrei a Teixeira Costa. Esse local aqui é bastante perigoso? Bastante perigoso, já morreu uns três aqui nesse cruzamento. Porque é a avenida principal? A avenida principal e a sinalização aqui está precária. Ele trabalhava como mecânico de motos, tinha uma oficina na região e nos finais de semana pilotava no autódromo. Era uma paixão de criança. Ele amava, o que mais gostava era aquilo ali. Lucas saiu para testar a moto de um cliente e aproveitou para buscar a mulher no trabalho. O acidente aconteceu neste cruzamento aqui no Solange Parque. Essa é a avenida principal, é a linha de ônibus. Mas, de acordo com os moradores, a sinalização feita pela Secretaria Municipal de Trânsito estaria errada. O pare no cruzamento está justamente para quem vem na avenida principal. E foi neste sentido que a moto estava subindo. O Lucas estava com a esposa grávida na garupa e ele foi buscar ela no serviço. Quando ele estava passando por esse cruzamento, acabou batendo na viatura da Guarda Civil Metropolitana. A moto acertou a lateral da viatura. Lucas morreu na hora. A mulher dele, Áurea Cátia Barbosa, foi levada ao gol. Porque sabendo que está bem, entendeu? A criança está bem e o pessoal que fraturou a perna, entendeu? Não sei explicar direito porque eu cheguei aqui e já estava dentro da ambulância. Quem mora no bairro reclama da sinalização. No quebra-mola não tem, sinalização não tem. O que que essa p*** fizeram aqui? Colocou a placa bem ali. Uai, o cara foi, foi, né? A culpa é de quem?